Ae pessoal, beleza? Mostrar pra vocês mais um pouquinho da cidade de Ponta Grossa, no Paraná A gente tá no centro, no centro aqui de Ponta Grossa, um dia bem ensolarado Bem quente, a gente veio pra cá, minha esposa ficou com medo de estar frio aqui Porque o sul tem fama de ser frio, né? Mas tá bem quente hoje, né? Bem que nem de noite fez frio Ah pessoal, aqui também tem a espécie de área azul que a gente fala em Franca Aqui é Star Especial É isso né, Piscita? É Star, isso era a zona azul, agora é Star Agora é Star Olha lá, Piscita, Star Digital Aqui é o terminal? Aqui é o terminal de ônibus, terminal metropolitano, né? Coletivo, alguns lugares aí fala coletivo Olha lá o terminal Tchau Tá pra você entrar ali, pra ele fazer a ponte Rússia, bem estacionada Você vai achar um bar que você chama aqui só Mereira, só teve um que esse candidato, não sei, que fez a pré-candidatura, mas... Quem? Marcelo, vamos ver, eu... Misericórdia Caramba, e a Elisabeth também soltou a dela agora Eleição Misericórdia, vamos te arrepender Será que o Paulique não vai? O Paulique falou que não vai se candidatar Ué, perto do... 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 Da Clique, ele tinha lugar... Como todo centro, né pessoal, pra achar uma vaga pra parar o carro É... difícil, né? Alô, onde você falou? Amor, eu... reto ali, tava impressão que tinha lugar perto da Clique Não tem, eu paro aqui mesmo aqui Tá Aqui tem o Maxim também, ó, tô vendo o outdoor ali, tem o Maxim Como é que seu aplicativo dele? De transporte Uhum Aqui tem o Maxim, o Uber Um driver Um driver Um driver Fica todo mundo na paz Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Tchau 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 Tchau